A Moviflor está cheia de boas novidades e bons preços. Descobras também na nova Moviflor Online, onde as podes ver e comprar. Até 30 de Abril, sofá a 3 lugares com cama, estufa em pele, só 399 euros. Cama de casal em imitação de pele, só 114 euros. Moviflor. Alegria em sua casa.